Paranhel, ele tá montando com o Biaçã de Nobis ali. Tô fazendo montagem dos tubos sobradouros que os caras mandam melhor. Pontei aí, soldador, pontei. Olha, o soldereiro já é fodido aí, ó. Só mordei. Rapaz, dá um pão de solda aí, véi. Dá um pão de solda aí, véi. Ganador do SJ aí. Tá acabando a caldeirinha já, tá acabando, hein. E aí galera, vamos fazendo um ensamento aqui do silo da alimentação da caldeira. O silo, ele vai aqui na frente, ó. Que vai vir uma esteira, lá naquele buraco vai ter uma esteira. Vai vir uma esteira que ela vai, nós vamos montar aqui em Janeiro, ela tá ali aí. Ela vai vir, vai trazer, vai trazer o bagaço que vai ficar lá, que vai ficar aí dentro. Galera, lembrando que esse peca foi feito no olho, ó. Noventa e oito por cento de balançamento. Ô, cagada, menino. Ha, 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 ha. Cagada, viu. Aí galera, ó. Aí galera, ó. Nós botou pega no olho aí, o trem saiu nivelado. Olha. Será que esse cara é bom mesmo? Ó o operador lá, ó. Hoje nós vamos jogar ele bem ali, ó. Janeiro, nós vamos montar esteira de alimentação que vai sair o cavaco lá de dentro. Bocão aí, ó. Turamente, Deus abençoe. Eu vou comprar um boquinho pra mim, nome de Jesus. É um equipamento muito utilizado na área da metalúrgica. É isso aí, galera. Aí, ó. Estamos transportando essa peça aqui pro outro lado. É isso aí, galera. Se inscreve no canal. Aí, meu povo. A serviço aqui, a atividade já foi finalizada. Ó, soldinha na Tigre, que boa. Maquininha aqui, ó. Top de linha. Pequenininha, uma máquina boa. Com a solda aí. Baixar a volta? Vou baixar agora, Padre. Na hora. Beleza, galera? Escreve no canal aí. Olha aí, galera. Vamos tirar o... Por cima, de cima do caminhão nunca aqui, ó. Vou virar pra ela aqui. Tá com esse pé-panelado. Olha que look top, amigo. Caralho, esse grande. O look da luna. O look ali deve ser 2020. Sério? O tempo tá bom pra chuva. Uma movimentação aqui, ó. Esse vídeo aqui também tá Zé Gala. Fazendo uma movimentação da peça. Ô, neguinho, sai da Êvea! Tá lá. Tá lá de baixo soldando, ó. Tá vendo que a peça vai passar por cima dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.